se você pegar o setor desde o setor industrial, o setor de zona rural nós temos todos os tipos de donas aqui em Guarulhos e bom sucesso, a gente vê que é um bairro tradicional e muito outro rolê, tem a parte das indústrias, tem a parte rural e tem a festa da carpição uma festa tradicionalíssima em Guarulhos e a gente vê, né mano que não é só um bom sucesso que enfim é abandonado na cidade os nossos bairros periféricos na maioria precisam sempre de uma questão é que eu sempre brinco com a galera nossos governantes, eles preferem mesmo bar e igrejas do que centros culturais, tá ligado fica mais fácil pros caras, tá ligado do que da cultura, esporte, educação pro povo taca bar na periferia igreja evangélica que tá limpo, tá ligado assim vai ter na salvação do mundo era até uma pergunta que eu queria te fazer, né, porque Guarulhos a gente já sempre fala, né tem a, se alguém quiser acompanhar também nos nossos cortes, né, tem a questão da migração pendular aí que é o movimento de pessoas que irão vão, saem de uma cidade pra ir trabalhar na outra, né, o que torna Guarulhos como a tão falada, né cidade dormitória como você é uma pessoa que sempre, né, fomenta a cultura guarulhense sempre fala sobre as pessoas você falou sobre o Brunão, sobre o Lobote sobre o Paulinho grandes artistas aqui da nossa cidade que às vezes nem a gente mesmo aqui acaba tendo conhecimento do grande trabalho que eles fazem queria que você comentasse a respeito sobre o poder que a cultura tem, né a gente viu agora a lei Paulo Gustavo, o de Blanc que foi aprovado né, que que ajuda que a cultura precisa mesmo de uma de uma verba e a gente nesse governo nefasto aí desse déspota a gente acaba não tendo a devida, né principalmente que aquele ator Mequetreff lá, né que é o nosso ministro da cultura, né não tendo a devida atenção queria que você falasse um pouco a respeito sobre o verdadeiro a importância da cultura que ela é tão importante quanto a saúde educação quanto que a cultura é importante e quanto que a cultura guarulhense é importante para a cidade de Guarulhos que a gente não precisa ir fora para conseguir porque a gente tem muita gente boa que faz cultura aqui na cidade Pô, Cabelo a cultura eu enxergo ela como um real poder transformador social gigante tá ligado eu sempre pego esses ganchos assim da questão da cultura levando para para transformar socialmente tá ligado você conseguir trocar uma ideia ali com um jovem que dentro de uma escola às vezes você não consegue por meio de um sarau você consegue trocar essa ideia com a galera tá ligado por meio de uma arte você consegue introduzir matemática tá ligado do grafite por exemplo tá ligado as formas geométricas todo esse rolê mano a cultura para mim é a minha grande paixão porque eu enxergo tudo isso e ele é um link de pessoas que é isso que você falou tá ligado você vai começando a fazer a divulgar seus brothers seus amigos amigas que fazem arte aqui na cidade você vai criando uma rede também tá ligado muito forte eu sinto tristeza aqui pela cultura de Guarulhos por a gente ser a segunda maior cidade do estado tá ligado e a gente não tem um centro cultural a gente não tem uma escola uma fábrica de culturas tá ligado um centro cultural da juventude por exemplo que a gente possa introduzir vários cursos profissionalizantes né mano porque que nem você estava falando um pouquinho antes da lei Algeblanc a galera começou a se ligar pelo menos agora esse debate entrar que a cultura não é só o artista que sobe no palco né cara tem a tiazinha ali que mano faz a limpeza tem o tiozinho que mano prepara o camarim tem o técnico de som técnico de luz e existem várias profissões no meio cultural cara a demanda é gigante e tem pouquíssimos profissionais tá ligado então eu sinto falta disso aqui na cidade que não tem eu venho militando na cultura há algum tempo e e a gente vê que não anda tá ligado não é agora desse governo tá ligado quando era o PT também era a mesma coisa era a mesma briga eram as mesmas brigas eram as mesmas pautas e o bagulho não anda tá ligado e aí o Arulhos tem uma parada muito forte que é isso tá ligado ela começa a andar no underground ela começa a andar nos sistemas de som que ocupam as periferias tá ligado nos sarais que agora estão vindo pra cidade tipo mano nas escolas de circo da periferia tá ligado tem uma galera fazendo circo nas praças que é o circo das frutas hoje também a gente tem aqui perto da vanão da sede aqui o caramujo cultural também e pô tem a felicidade de estar fazendo parte desse coletivo também tá ligado que é um coletivo que é justamente isso aqui na quebrada pra gente vincular a cultura pra população principalmente pra criança tá ligado porque você se espelha em quem tá mais perto mano então a gente tá cercado em Guarulhos a gente é cercado por biqueira tá ligado cercado por bar na periferia mano então a gente cresce achando que é normal né mano esse rolê e aí quando a gente propõe uma cena cultural que tenha por mais que não tenha incentivo da própria prefeitura do governo do estado nada nesse sentido aqui no Guarulhos muito forte a gente vai se agarrando ali e fazendo do nosso jeito tá ligado buscando conhecimento o ET Bilu nunca vou esquecer dele do nosso jeito tchau